Eles vieram numa linha assim e faziam o papel da justiça, na verdade, de que aqui nós éramos um pessoal, vamos dizer assim, de um bando de bandido que estava aqui. E esse chegou botando terror, dando tiro, que é uma bomba bruta. Para nós não fazermos nada, era para matar. Nós viemos aqui para conseguir determinação judicial, e assim vamos fazer. Tem mulher, tem mulher, tem mulher! Não temos intenção de utilizar a força contra vocês, mas se necessário for, nós não agitaremos. Aí o pessoal aí, ó, tacou bomba no crejento, entendeu? A senhorinha passando mal aí, ó. Chegou repreendendo todo mundo, a gente pedia para eles terem calma, para não lançar bomba, aquelas bombas de pimenta, que eles terem lá louco. Eles lançaram aquilo no meio de todo mundo. No dia, eles passaram aqui e queimaram minhas roupas, meus trens que estavam aí, pelo motosserro meu levaram embora. A gente tinha bastante foice, inchado, inchadão, levaram tudo embora. Ali era meu fogão, ó, olha que era o fogão de lenha, meu fogão é que era o barraco. E sobrou nada, porque não levaram embora, colocaram fogo. O despejo não deu oportunidade de a gente tirar todas as coisas do acampamento. Então a maioria das famílias perderam o barraco todo, com todas as coisas dentro. Então houve um prejuízo muito grande de carros, motos. Queria que a gente dissesse que quem tinha matado esse policial na região era gente do acampamento. Eles queriam que alguém falasse isso para eles. Quando a gente entrou aqui, que era uma área que estava parada, né? E daí a gente pensou que ia ser melhor, né? Mas esse pessoal aí está marcando muito em cima. O acampamento está numa área que é, tecnicamente, se diz que é do galo velho, mas a gente não tem certeza, já que não há um título da terra. O galo velho é o Antônio Martins. Ele tem um histórico de grilagem de terras, principalmente na região de Rondônia. É uma área que vem no processo de ocupação desde 2013. E acontece que nesse processo o pessoal fizeram uma reocupação. E aí o galo velho entrou com a ação de reintegração de posse contra os camponeses. E nesse processo ocorre o assassinato do policial. O caso começou no sábado, quando o tenente Figueiredo Sobrinho foi morto. Ele morreu por ser policial. Eles acreditavam que esse policial seria a segurança da fazenda. E não é o que tem dentro do inquieto. Há várias versões, que ele estava pescando, que ele estava lá. Mas assim, como um policial está pescando numa área de conflito agrário pública e notória desde 2013. As vítimas sobre o Bente conseguiam ainda ver o momento em que ele continuou sendo torturado e foi executado com diversos disparos de armas de grosso calibro na cabeça. E há narrativos de camponeses que ele estaria ligado necessariamente à pistolagem da fazenda do galo velho, que é a fazenda do Orro Brasil e arco-íris. Em Rondônia, há uma proximidade do poder com as pessoas que têm recursos financeiros, não necessariamente obtidos legalmente, muito pelo contrário. Muitas vezes são obtidos de forma ilegal e criminosa, como no caso da grilagem de terras, que é uma das principais formas de se obter riqueza no estado de Rondônia. E acaba misturando, às vezes, a relação da segurança pública com a questão da proteção a um dos lados do conflito e não aos dois. Segurança Armada não tinha lá. Eles têm sete, oito funcionários lá que são empregados, que cuidam de cerca, tombam a terra, cuidam dos equipamentos. E havia uma tensão, porque os forceiros estavam ameaçando invadir a sede e tomar a sede da fazenda. Isso criou realmente uma tensão. Uma viatura foi até o local onde estava o cadáver de Figueiredo. Outras duas viaturas aqui de Porto Velho também prestaram apoio. Foram surpreendidas com uma sessão de disparos de armas de fogo. Fuzil, de pistola, de espingarda de repetição calibre 12. Uma série de disparos de cerca de dez minutos. Inclusive, é relatado pelos policiais que nunca passaram com uma situação semelhante. Montaram uma verdadeira tocaia ali para que os policiais fossem executados. A gente está falando aqui de um grupo armado que está atuando dentro daquele assentamento. Parte dessas pessoas que são investigadas aqui, inclusive o líder deles, que é um que tem mandado de prisão, de que ele estaria ligado diretamente à liga dos comunistas pobres. O povo não quer violência, quer sim. O povo quer violência revolucionária. O povo quer luta. O povo quer tentar ceder de passar na faca todos os seus inimigos. Em finais dos anos 90 para 2000, nós reorganizamos esse trabalho enquanto liga dos tamponeses pobres em várias regiões do Brasil. Hoje, tem trabalho organizado em condônia. Nós estamos aqui no assentamento, estamos sendo vítimas desse acontecimento que houve ao redor aqui do acampamento. E nós estamos aqui representando as mulheres e as crianças desse lugar. É um movimento novo, relativamente, se comparado aos demais, e isso faz com que eles tenham um potencial conflitivo maior com o Estado. Mas a utilização desses fatos para criminalizar todo o movimento é algo que a gente entende que não é possível, mas que é uma política eleitoral que tem gerado resultados. O Estado brasileiro está se baseando nisso, né? O inimigo. Aqui não tem bandido, não. Nós estamos sendo taxados lá fora, entendeu? Na mídia, nas redes sociais. Que os sem-terras são os culpados de tudo o que aconteceu. Nós estamos aqui pela terra e nós não vamos desistir! Daí pra cá, a gente teve a repreensão que aqui é um bando de bandido. O que tem aqui é uma asfarca, um bando de gente irresponsável. Porque é a vida de quem tem coragem de trabalhar e quer trabalhar com dignidade, com respeito, e quer o respeito da sociedade e do governo. É muito preocupante a gente estar aqui dentro trabalhando, mas não sabe o que vai acabar no dia da manhã, né? Muita gente desistiu. A pessoa que trabalha, quem trabalha aqui se chamar de bandido, é difícil, né? Nós estamos trabalhando de uma forma aqui dentro pra que esclareça os fatos e punam os verdadeiros infratores, não pessoas que estão ali de bem, que estão querendo só a sua terra. Eu penso que bandido, ou ninguém, nenhuma pessoa, a não ser que queira muita terra pra morar e produzir, se submete a ficar num coletivo debaixo de lona preta, sem acesso à energia, sem acesso à internet, sem nenhum conforto, esperando um dia de ter seu pedaço de chão pra poder plantar e produzir. Enquanto houver esse clima de revanche, tanto da polícia, quanto da política, quanto do sem terra, nós não vamos chegar a um determinado comum, um denominador comum. A gente lamenta muito o ocorrido, porque são vidas que se perdem por uma luta perdida, que poderia ser feita diferente. Nós estamos aqui porque a gente quer um pedaço de terra pra que meus filhos, quando crescerem, não precisem trabalhar pros outros, que nem eu trabalhei a minha vida toda. Eu quero que eles trabalhem pra eles mesmos e eles tenham um lugar pra eles sobreviver. Sinto medo por eles, porque a polícia fica cercando e a gente não sabe o que vai acontecer. E eles podem entrar e querer matar a gente aqui dentro sem a gente dever um real pra ninguém. Eu fico muito com medo, vivo com medo. Eu fico muito bem. 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 Tchau, tchau.